14h45 da tarde tem mais Copa do Nordeste aqui na TV Tambaú. E quem entra em campo é o CRB enfrentando o esporte de Recife. A Copa do Nordeste começou cheia de emoção e vem muito mais por aí na sua TV Tambaú. Com o clássico que já decidiu o título em 94. O galo da Pajussara frente a frente com o Leão da Ilha, num confronto cheio de rivalidade e tradição. CRB Esporte, ao vivo, direto de Maceió. Neste sábado, dia 6, às 3h45 da tarde. É jogão que ninguém quer perder, nem você. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Então já sabe, né? 3h45 tem jogaço na tela da TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Agora deixa eu mandar um beijo que hoje é dia...